Você é campeão, a sua ordem aqui na casa Eu vou na padaria e acabou um pouco disso Sabe que eu tomo a rosca de uma vez Ainda no seu tempo, fez como um cinco pão francês Tô engraçado, meu parceiro troncolão Eu vou chegando agora e faço meu freestyle em foco nessa sessão Você tem que perder o seu inteligente, tá vendo? Virando pegueirasta, por isso que não vai pra frente Por isso que eu não vou pra frente, eu sou sagaz Diga aqui, beck no lado, gozo vai, garro pra trás Aí, meu irmão, isso é um desporto, não entendeu? Eu fico até meio bolado, meu mano, verso indiscreto, é foda MC Lixo pra caralho e não tem um papo reto Você tem que entender, meu mano, você tá ligado, eu sei, você cola Eu tô vendo a sua agastração, também tô vendo o que você me cria de uma vela Mano, cada um faz sua parte Aí, isso, meu irmão, escutou, a mão virou uma arte Você não entendeu? Isso é arte, eu sou artista É o dia autista, artista que não me perde de vista Eu não aceito a ligar do meu mano na moral Eu vou chegar agora, você sabe, eu não exploro a pau Cagulho fica doido, meu parceiro na moral Não é sagacidade, eu tô vendo a nossa especialidade Por isso ninguém vê a sua arte Minha especialidade, eu sou especial Por isso que você faz um freestyle comum O meu freestyle é surreal Pra você ver que você não eleva o seu astral Enquanto você liga igual o Lúcio, alguém eleva o intelectual Você tem que pegar uma parada Meu ídolo É a primeira vez que eu vejo um autista que nunca tirou o pé do chão Aí, na moral Ele tinha mais uma linha, né? Mas o Eldin melhor Mas, no primeiro, quem terminou começa Calma, tem que pedir uma dança Eldin Agora o PG, Mano Eldin Mano Eldin, Mano PG JG JG, Eldin, Eldin, JG eine Mar água im im frio, arringa o freestyle Nesse primeiro round, irmão Mano Eldin Do! first round do McJG McJG Wow! MCJ Weisz 1 a 0 JG Quem terminou começa o segundo round Caralho Caralho Tô vendo o cê pegado mano tomando o ataque Você olhando pra padeira é bonita, você é feio, olha o contrato Aí, é tipo assim, só que eu começo te matando Só que cê não aguenta nada de tudo Chegou aqui por causa da panela, cê é moleque Se cê é MC de panela, vai trabalhar no Masterchef Aí, mano, tá ganhando só com panela Eu chego e jogo na tacara Meu mano, tá ligado no talento, é diferença Para de chorar, não foi pro panela, foi pro merecimento Aí, é tipo assim, só que cê não vai aguentar Cê sabe, meu mano, que eu chego pra conversar Merecimento, o bom pedreiro traz o cimento É o dia que chega com o talento, te dá um argumento Pra você ver, meu mano, fica atento Sou rápido demais, pena que cê não acompanha o movimento Tô vendo o cimento, meu mano, na sagacidade Então se eu me pergunto, quanto que cê cobra pra bater uma laje Aí, mas sabe que eu sou de pegado Cê sabe que eu chego fazendo agora o meu berço, improvisado Eu cobro cem reais e brinco com champanhe É que eu sou trabalhador e não bebedo da minha mãe Eu chego agora, meu mano, tô tranquilo Cê sabe que eu chego agora, eu passo aí pro Gilberto Meu mano, a verdade é no cru Você tem que entender uma parada, mano Eu tenho vários corres de rua Vários corres de rua, parceiros, uma marona Vários corres de rua, pegadinha da mamãe pra ir pra escola Comprar lança, meu mano, cê não vai ter revanche É o dia 1, não é Titanic, mas você não é avalanche Fala a boca, meu mano, eu vou não perceber Se o papo é esse, não é o papo pessoal, meu mano É matar você, você tem que perder, meu mano Tá ligado, improvisado, só que cê na aguenta nada Agora eu faço tudo Pató papapá, tá ligado? O ti assassino. Tá ligado? O Aldinho contra o Pato Onilo. Aí você vai levantar o Dino aí de pouco na batalha aqui. O Aldinho, que é o Sansei. Olha. Olha, tá um a zero com o Manu PG, tá ligado? Segundo round. Manu PG, Manu Aldinho. Barulho do que é no segundo round. Eu prefiro o Arrimo do Amiciar. O Aldinho. MC Eldin, ôôô! E J.G. 1x1. 1x1 família. Aquele pra definir, tá ligado? E quem ganhou nessa... J.G. Eduardo Eldin, exato. Terceiro. E o menor ganhou primeiro. Ei, ei, uhu, ru, ru, ru. Ei, ei, ai, ai, ai. Pra você ver que eu chego sempre no critério Ah, mas isso é um aparelho Agora pede ajuda no ferro velho Aí, parceiro, olha só, vou te falar Depois que eu terminar, ferro velho, te mando lá Tá vendo? Ele vem pra cá todo dia na ideia Que o velho que merda, ele tá desmerecendo a plateia Aí, eu tipo assim, não ando, vou no pranço É que você desmerece a plateia E eu desconto desmerecendo você Para, eu tenho luz, você é opaco Não desmerece a plateia, só desmereci os cinco belas sapos Que tava com a plateia, você tem de cabeça Que tá na palma, eu represento por isso que eu mereço Eu falei que é luz, meu mano, até tem o quilom Tô vendo luz, é o luz no final Porque eu senti, eu sou a cerveja escuridão Aí, meu mano, você tá ligado que é que eu não tô na lombra Então, Naruto, faz um clone, é não, é o de clone das sombras Aí, o MC que pensa que é bonito Usando uma presse conceituosa pra ganhar um grito Aí, parceiro, por isso que eu te rito Você pensa que é teu, mas o LG que é bonito Bagulho é bom, meu mano, eu mando aqui o ataque Você também é diferente, você vai dar pra ter rito A chave que é stand-up Aí, eu te faço o meu nome de alto Só que você não aguenta quando eu faço a minha improvisação Só que no cristal, você é otário Todo mundo tem que dar risada Depois da tarde de trabalho Por isso que eu te abadalho Aí, meu mano, vou te mandar para a casa do caralho Tá vendo, meu mano, você tá ligado Eu chego pesado pra fazer agora improvisado Meu mano, tá ligado, meu mano, eu tenho critério Você não tá indo pra frente, eu tô falando pra você Rap é coisa muito séria Tá vendo MC bom do MC bosta Eu atacando pra caralho e cadê sua resposta Meu mano, você não responde nada Você vem aqui no tanque e só manda a rima decolinada Aí, meu mano, eu vou chegando pra um final Só que eu chego agora pra fazer a improvisação E aí, meu mano, eu vou mandando sem conflito A rua é jogar futebol, a água é vindo e pra ele No final, um badinho roubou o chinelo E vou rolando, então Olha, e essa vai definir, tá ligado Tá um a um Eldinho, JG Sem xenofobia Sem banhainha Sem xenofobia Cuidado Mano, JG Mano, Eldinho Mano, Eldinho Mano, JG Então, trabalha, ele me gostou da rima do ministério do MC Eldinho Mano, JG Mano, JG Mano, JG